Boa noite, senhor presidente, boa noite, mesa diretora, senhores vereadores, vereadoras, colaboradores da nossa casa, você que nos acompanha pela rede social, boa noite, imprensa, escrita, falada. Hoje nós fizemos uma homenagem para as mulheres, quarta-feira é o dia da mulher, então fica já o meu agradecimento a todas as mulheres da nossa cidade de Capivari, nosso país. Desejo a você, mulher, muito sucesso, que você alcance todos os seus objetivos. A gente sabe da luta da mulher em todos os segmentos, principalmente na família. A mamãe, a mulher preza, não que o homem não preza, mas como é o dia da mulher, sem dúvida a mulher preza muito pela família. Então, não há palavras para você, mulher que está nos assistindo, nos acompanhando, para que eu possa deixar uma mensagem para você aqui, de tão especial, que vocês, mulheres, são na vida, não do homem, mas da nossa família, do nosso país. Parabéns para você, mulher capivariana. Bom, senhor presidente, gostaria de começar a passar recado, porque a indicação e requerimento já não está adiantando mais. Eu gostaria de passar um recado para o senhor prefeito. Senhor prefeito, eu preciso que o senhor, por gentileza, faça uma caminhada, faça uma visita, ali do lado do bairro São Pedro, avenida ali precária, aí no Pires de Camargo, de hora em hora para acontecer um acidente com ciclista e pedestre ali, não tem acostamento, sujo, não tem iluminação, a gente vem cobrando o que já faz tempo, e não vejo resultado nenhum. E para piorar, além da prefeitura, não está fazendo nem a limpeza e capinação ali, não está cobrando nem a rodovia do Tietê, porque a parte de capinação, a rodovia do Tietê ali é por conta dela, mas ela não está fazendo. E a prefeitura, em contrapartida, não está nem cobrando, porque eu não vejo o pronunciamento da prefeitura cobrando a rodovia do Tietê para limpeza nem do Pires ali. Então, eu gostaria, até deixar registrado, Laysa, fazer um ofício para a rodovia do Tietê, solicitando a capinação da Enio Pires de Camargo. E, se não houver a capinação, eu vou precisar dos pares para a gente fazer uma moção de protesto contra a rodovia do Tietê, porque ali está intransitável. Muito mato, muito mato, muito mato. Prefeito, a área de lazer do bairro São Pedro só está servindo para criar gado ali, cobra, escorpião, tudo quanto é bicho tem na área de lazer. Precisa dar uma limpada ali, senhor prefeito. Sem condições de uso. O bairro São Pedro, o bairro Ribeirão, Santa Rita, Doutrevo, muita cobrança. Senhor prefeito, o bairro São João, conjunto habitacional Ismael, muito buraco. A Josefina, intransitável. O povo pagou e vem pagando os seus tributos. Precisa da atenção do senhor, prefeito. Peço aqui, encarecidamente, o senhor comece a trabalhar logo ali naquelas áreas. prefeito. Gostaria de pedir para o senhor também para recuperar o ponto de ônibus ali na no Dávila, as casinhas. A gente precisa de mais ponto ali, como citado por vereador aqui. Mas tem um ponto de ônibus lá, um resto de ponto de ônibus. acredito até que o vereador Sandro tenha passado, ele tenha visto. Não adianta pedir ponto de ônibus, o senhor não consegue manter nem o que está lá. Então, preciso que o senhor, por gentileza, olhe a nossa população com carinho, com respeito. A gente precisa de uma boa administração pública para dar condições melhores para essas pessoas. E vou finalizar aqui para você, ouça bem, ouça bem o que eu vou dizer. Para você, morador da cidade de Capivari, que cair dentro de um buraco, sofrer um acidente, danificar o carro, qualquer coisa que aconteça, a prefeitura tem que ressarcir você. É lei. É lei. Então, se você não sabe, fique sabendo. Se você sofrer qualquer danos, com esses buracos que tem na cidade, você tira a foto, pega a testemunha, filma o carro no lugar, filma o buraco, e aí você me procura, que eu vou ensinar o caminho para você, se você não souber, juridicamente, como entrar com ação para você ter o ressarcimento dos seus danos. É dever e obrigação do município manter a via em ordem para você trafegar. Então, que fique claro, se acontecer qualquer coisa com o seu veículo, qualquer coisa, tire foto do lugar, pegue testemunha, junte o que puder, juntar de prova, e aí você entra em contato comigo, que a gente vai entrar com uma ação contra a prefeitura e você vai ser ressarcido, que é a obrigação do município. Um abraço a todos, boa noite, parabéns e feliz dia das mulheres.